Bate o sino enferrujado, hora do jantar Vai chamar a macacada pra se alimentar Bate o sino enferrujado, hora do jantar Vai chamar a macacada pra se alimentar Hoje a boy é boa, tem filé de pote Sopa de mosquito, salada de bigode E de sobremesa, mocota de lesma E refrigerante, xixi de elefante Bate o sino enferrujado, hora do jantar Vai chamar a macacada pra se alimentar Bate o sino enferrujado, hora do jantar Vai chamar a macacada pra se alimentar